Bom dia, companheiros tributaristas aqui, eu vejo gente, longo tempo, né, Nelson? Estava comentando agora, um prazer enorme voltar aqui à PET, queria cumprimentar meu amigo Marcelo. O Marcelo é dessas figuras que vão entrar para a história do direito tributário, porque a PET, um sonho que o Marcelo iniciou lá atrás, com tantas realizações, tantos eventos, tantos livros, enfim, tudo que o Marcelo já fez pelo direito tributário, eu digo que o Marcelo é um disciplinado, é um soldado, porque cuida de ser advogado, cuida de ser consultor, conselheiro, empresário, ainda consegue organizar e manter a PET, né, Nelson? E promover esses eventos, eu não dou conta, é muito trabalho, né? Então, o Marcelo é alguém que merece todo o nosso respeito e admiração. Queria agradecer ao Marcelo, a toda a diretoria da PET pelo convite, de poder voltar aqui à PET, a São Paulo, para a gente participar desse evento. E é sempre muito bom rever os grandes amigos tributaristas, não tributarista velho, mas tributarista experiente. E os temas, é impressionante, eu estava olhando aqui o repertório, eu como estou fora da advocacia nesses quatro anos que eu estou emprestado para a política, eu estava olhando os temas aqui e eu vejo que a coisa não muda, né? Quer dizer, é ágil, é crédito de piscofins, né, Marcelo? A tentação da receita para tributar o lucro distribuído, deu a 9249, deram a isenção, aí ficam arrependidos, depois ficam querendo tributar, o ágil, deram lá na 9532, 97, a dedutividade do ágil, e aí ficam querendo tirar a dedutividade do ágil, criam a não-cumulatividade do piscofins, depois ficam tentando fechar a não-cumulatividade por decisão de consulta, por interpretação, por Iene, quer dizer, é realmente sinal de que as coisas mudam muito para não mudar nada, né? Quer dizer, mudam as figuras, mas a cabeça do fisco continua a mesma. E eu, porque estou fora da advocacia, agora emprestada essa condição de vice-governador, estou tendo a oportunidade de enxergar um lado do direito tributário brasileiro, que a gente estuda quando está na faculdade, alguns quando vão ao mestrado, mas que tem estado muito fora da pauta. E eu estou dizendo aqui, Marcelo, o que eu disse lá no Congresso da Bradet, lá do professor Sacha, Isabel, há uns dois meses atrás. É muito ruim, é muito que os temas do direito constitucional tributário estejam saídos da pauta dos tributaristas, das escolas de direito. Eu, embora não esteja advogando, continuo tendo o vício, o hábito de passar pelas livrarias e olhar as publicações dos livros de mestrado, doutorado. E a gente não encontra mais livros sobre federalismo fiscal, sobre distribuição de competências. Quer dizer, parece que os tributaristas estão virando todos advogados, deixaram de ser juristas. Então, isso é uma coisa ruim, para mim, sobretudo, que sou da época em que a gente estudava direito tributário, pelo livro do Ataliba, pelo livro do Roque, pelo livro do Sampaio Dória, pelos livros do Sampaio Dória, pelos livros do Rubens Gomes de Sousa. Direito tributário eram quatro ou cinco livros. Era o Taliba, Sampaio Dória, o Aliomar, perfeito, esse é o melhor pai de todos, e esses quatro ou cinco dias eram o que a gente tinha de direito tributário. E a gente parece que, nessa época, e aqui vai uma autocrítica também, onde eu me incluo, o direito tributário brasileiro era mais rico, parecia mais rico, parecia mais crítico, parecia mais construtivo. E, hoje, nós acabamos discutindo aqui, Marcelo, se o crédito de A ou B está ou não está dentro do conceito de insumo. Eu acho que isso empobreceu o direito tributário, está empobrecendo. Isso é uma reflexão que eu queria dividir com vocês, estando fora do direito tributário mais concreto, da advocacia. O direito tributário não pode virar o direito dos advogados tributaristas. Infelizmente, está virando o direito dos advogados tributaristas. Se vocês forem aos Estados Unidos, mesmo a Alemanha, vocês vão achar dois, três livros de direito tributário. No Brasil, a proliferação de livros de direito tributário é enorme. Acho que, como vocês vão olhar, os temas são temas de advogados. Na realidade, são grandes petições transformadas em livros. Eu acho que isso não é bom para o direito, porque vai nos aproximando, vai nos tirando do direito, nos aproximando de uma outra coisa, que é a técnica tributária exclusiva. O direito tributário tem que ser direito antes de ser tributário. Então, acho que essa é uma reflexão que nós deveríamos pensar, como juristas mesmo, sobre a pena de nós perdermos a perspectiva do nosso tempo, perdermos a capacidade crítica de avaliar a coisa sobre uma dimensão maior do que a mera dimensão da incidência. Nós estamos esquecendo isso. Uma das primeiras lições da Taliba era de que o direito tributário era, antes de tudo, uma relação jurídica que objetivava, que objetiva regular uma relação de poder subjacente, que é o Estado pretendendo meter a mão no bolso do contribuinte, do cidadão da maior forma possível, e o cidadão tentando se defender do Estado com a Constituição na mão, se defendendo do Estado. À medida que os tributaristas reduzem o direito tributário, é o fenômeno da incidência, se devo pagar, se não devo pagar, se o crédito está dentro do Conselho de Insumo ou não, a gente empobrece a mesquinha, diminui o complexo da relação jurídica, que é a relação jurídica tributária. Então, eu acho que essa é uma reflexão que talvez, se eu estivesse dentro aqui da advocacia com os senhores, eu talvez não estivesse enxergando. E, quando a gente sai um pouco, a gente tem a possibilidade de olhar de fora, um pouco de fora, e enxergar essas coisas. E por que eu estou dizendo isso? Para chegar no tema que o Marcelo me escalou. Nós aprendemos lá atrás, lá no livro do Sampaio Doria, Discriminação das Rendas Tributárias, 1948, se não estou enganado, que o fundamento de toda a tributação está na repartição de competências. E, se nós viermos mais recentemente, nós chegamos às obras do Ataliba, e foram lá os pareceres do Ataliba, as obras do Ataliba, os pareceres da revista Direito Público, da revista Direito Tributário, que é outra coisa que a gente não vê mais nem citada, parece que os tributaristas novos esqueceram que os grandes textos estão lá na revista Direito Tributário e na revista Direito Público. Esses textos do Ataliba, do Roque, do professor Roque, para mim ainda continuam sendo a base de tudo que a gente faz ainda em Direito Tributário. Mas, enfim, a discriminação de competências já está na base da compreensão do fenômeno tributário, que não posso entender o Direito Tributário sem discutir a distribuição de competências. E isso está na base de qualquer discussão, isso é a premissa de qualquer discussão tributária. De novo, não vejo hoje no Direito Tributário mais ninguém discutindo isso. Parece que a discriminação de competências é algo que está absolutamente superado, de que não há discussão mais sobre a distribuição de competências, quando a distribuição de competências ainda é o fundamento básico para a minha avaliação à interpretação e aplicação dos textos normativos. Então, acho que esse é um assunto que a gente precisaria voltar a refletir. E por que isso? Porque se o tributarista, o operador do Direito Tributário, não tiver a dimensão da complexidade do fenômeno tributário, ele vai virar um intérprete de insta-normativa. Vai virar um intérprete de portaria. O Ataliba dizia que portaria é a ordem que se dá ao porteiro. Não é, Banelso? Ele dizia isso. Portaria, eu não leio. Portaria é a ordem que se dá ao porteiro. Eu leio a Constituição e olho a lei. Me lembro dele dizendo isso inúmeras vezes, em todas as suas conferências. E nós estamos perdendo a capacidade de olhar a Constituição e entender o fenômeno tributário de uma forma mais ampla. E a tributação no Brasil está inegavelmente linkada com a ideia de federação. Os impostos, os tributos no Brasil, eles foram criados, são criados a partir sempre de uma visão de distribuição de poder e de competências entre os entes da federação. O Brasil é uma federação não por mera opção ideológica do constituinte de 1891. O Brasil é uma federação por uma imperiosidade fática. um país mais do que diferente, tão desigual, não poderia se organizar juridicamente que não fosse através de uma federação. Por trás da ideia de federação está a ideia de unidades que são diferentes e que se unem para formar um todo. Portanto, a federação pressupõe unidades diferentes. No Brasil, as diferenças se transformam ou se transformaram historicamente em desigualdades, o que é muito diferente. Uma coisa é ser diferente, outra coisa é ser desigual. Então, o Brasil, o senhor escolheu ser uma federação para dar conta dessa imensidão territorial absolutamente diferente e absolutamente desigual do ponto de vista do seu desenvolvimento, do ponto de vista da sua realidade econômica, do ponto de vista da sua realidade social. Então, nós escolhemos ser uma federação. Lá, em 1891, o Brasil era dividido em províncias, governada por governadores nomeados pelo imperador e, a partir de 1891, passou a ser governado por governadores que passaram a se submeter a um processo eletivo dentro dos estados. No entanto, o nosso federalismo veio sendo acompanhado historicamente por um processo permanente, e quem tiver a curiosidade de estudar isso e observar nas Constituições, de repartição de competências tributárias, como é natural no processo de federação. Só que o nosso federalismo, ao contrário do federalismo americano, onde entidades autônomas dotadas de poder político autônomo, que eram as colônias, abriram mão de parcela da sua autonomia política, portanto, da sua autonomia para criar impostos. Aqui é uma conferência de direito tributário, portanto, uma autonomia para cobrar, segundo regras próprias, para que uma terceira entidade surgisse, que seria a União, pudesse ter a competência para cobrar. No entanto, o que fez a Federação Americana? Disse para essa entidade, que é a União, o que é que ela podia fazer. e deixou os Estados com o resto. Ou seja, preservou a competência para os Estados criarem os impostos. Então, se vocês forem à Constituição americana, vão dizer, olha, impostos aduaneiros, quem cobra é a União. Claro. Por quê? Porque a relação com o exterior tem que ser feita pelo todo, não pelas partes. Mas os Estados têm a competência para criar o que bem entenderem. ou seja, a preservação da autonomia política está na matriz, está nos Estados e não no poder central. E o que aconteceu no Brasil, historicamente? O contrário. O Brasil optou por uma discriminação de competências que esvaziou os Estados engraçado. esvaziou os Estados apenas na competência tributária. Se forem à Constituição, vão encontrar um artigo que diz que reservam seus Estados às competências não discriminadas nesta Constituição. Ou seja, do ponto de vista teórico, alguém poderia dizer, Danielson, mas a competência dos Estados é residual, está lá na Constituição. é residual para tudo, exceto para a tributação, para o que interessa, para o poder financeiro. Então, o nosso constituinte, ainda ansioso da sua matriz imperial, reserva a competência residual para os Estados, por outro lado, esvazia, aproveita para esvaziar na matéria tributária. Mas matéria tributária não, matéria tributária de quem é a competência residual? Da União, especialmente em matéria de contribuições, depois das seguidas decisões do Supremo que abriram as portas para a criação de contribuições. Então, vejam que um federalismo que nasce historicamente com um ideal importante, interessante, de termos unidades autônomas dotadas de poder financeiro. E eu não tenho autonomia política se eu não tiver poder financeiro. Autonomia política significa a capacidade de decidir o caminho das políticas públicas. O que é importante para São Paulo não é importante para o Pará. O que é importante para o Pará não é importante para o Acre. O que é importante para o Acre não é importante para o Rio Grande do Sul. Quem decide isso? As realidades locais. Quem decide isso? O poder político local, a sociedade local. Esta é a lógica. No Brasil, se operou o inverso. Do ponto de vista financeiro, esvaziou-se historicamente os estádios a partir de um critério lógico que, em princípio, seria de preservação do contribuinte, o que seria positivo. E eu lembro do professor Taliba elogiando isso. Não é importante a discriminação porque ela fecha a porta para o poder tributário criar outros impostos. Eu me lembro disso no Congresso do IDEP, em 1993, quando nós discutíamos o IPMF. O IPMF, lá no Cadoro, ele dizia que é importante que essa emenda 3 é inconstitucional porque ela abre a hipótese para a criação de um outro imposto não previsto na Constituição. mas era emenda, não importa, é inconstitucional porque a discriminação de competências é cláusula pétrea e não pode o constituinte abrir a porta nem para o poder constituinte derivado criar uma emenda constitucional. E o Supremo julgou não a emenda inteira, vocês lembram, mas a emenda parcialmente porque ela ressalvou a anualidade de 1993 e tributou e não respeitou as imunidades recíprocas naquela altura de estados e municípios em relação ao IPMF. Mas se abriu a porta naquela altura para a criação de impostos por emenda constitucional. E depois a União é muito mais inteligente e não precisou mais nem de emenda. Como dito o professor Ives, o IPMF é o único tributo gay da história que de imposto transformou em contribuição para ficar mais fácil. Porque não precisou mais de emenda, bastou fazer por lei ordinária. Primeiro por lei cumprimentar e depois por lei ordinária. Então, vejam como o nosso federalismo é frágil. Quer dizer, se nós observarmos historicamente todos os estudos dos tributaristas que apoiavam o direito tributário brasileiro na discriminação de competências, existia uma lógica. Qual era a lógica da discriminação de competências? fechar os espaços para que o poder político, seja de governadores, seja de deputados, seja de presidentes, pudessem esmagar o contribuinte, criando mais impostos, contribuições, tributos, enfim, que não estivessem expressamente definidos na carta política. Esta é a lógica da discriminação de competências. Partindo da premissa de que a discriminação de competências prevista na carta era suficiente para dar conta dos encargos e dos serviços impostos a Estados, a Distrito Federal, a municípios e a Governo Federal e a União Federal. Esta é a lógica, ou seja, é uma lógica de proteção, talvez porque vivêssemos o momento da Constituição cidadã, da ideia de que nós precisamos fechar o poder e que a democracia se afirmava a partir da premissa da proteção dos interesses individuais. E aqui eu queria pegar esse gancho. Este é o grande gancho sobre o qual se construiu o direito tributário nos últimos 20 anos. A proteção dos direitos individuais. De que o direito tributário não podia ser o direito do arbítrio. De que o direito tributário tinha que ser o direito do cidadão. E que a Constituição existia matéria tributária para proteger o indivíduo e não para instrumentalizar o Estado. Não para dar armas ao Estado, mas para dar armas ao indivíduo. O Estado não precisa de armas. O Estado não precisa de norma que ele dê poder. O poder se exerce. Esta é a lógica que pautou toda a doutrina tributária dos últimos 20, 25 anos e que se apoiava na discriminação de competências. Como matriz fundante de tudo isso. O federalismo só existe porque existe discriminação de competências. E que, no direito tributário, essa discriminação se apoia e se discrimina e se reflete naquilo que está lá no título do sistema tributário nacional. Quem pode comprar imposto de renda, quem pode comprar ICMS e as discussões se cada um daqueles fatos estão ou não estão dentro do conceito que a Constituição estabeleceu. Esta é a lógica. Esta é a lógica. Por quê? Porque, por trás disso, estava a justificativa. Nós precisamos proteger o contribuinte. O poder público não pode alargar os conceitos para poder pretender pegar fatos que não estão lá. Esta é a lógica. Uma lógica de que era preciso fechar para proteger o contribuinte. só que esta lógica foi muito facilmente compreendida pela União que, entendendo o caminho da lógica, começou a desvirtuar essa lógica. O que fez a União? Desculpe aqui se estou fazendo um retrospecto que, para os velhos, pode parecer muito óbvio. Percebeu e fez alguns testes. Primeiro, o teste do IPMF, que eu considero um teste histórico. Como havia, naquele momento, direito tributário, sobretudo do direito tributário construído em São Paulo, na PUC e na USP, uma resistência muito grande de qualquer tributo novo, e nós estávamos aí com quatro anos de Constituição, ainda havia um debate sobre a constitucionalidade da contribuição social sobre o lucro, porque muitos tributaristas, inclusive, o professor Hugo e outros tributaristas, insistiam que era inconstitucional o contribuição social sobre o lucro, porque ele incidia sobre o mesmo lucro que era o lucro do imposto de renda, e deveria ser disciplinado esse lucro, dar contribuição sobre o lucro por uma lei complementar e não por uma lei ordinária. Existia toda a doutrina da PUC, que dizia que as contribuições não existiam, que era o imposto com dedicação específica, com destinação específica, e que, portanto, precisava de uma lei complementar, vocês lembram disso, que aquelas incidências do artigo 395, inciso 1, lucro, faturamento e folha de salários eram um só, que tinha que ser uma contribuição só, e que contribuições na realidade não existiam, que na realidade a contribuição só era contribuição porque ela tinha destinação específica, mas na realidade ela era imposto. Enfim, uma doutrina toda fechada no sentido de impedir a ampliação de espaços de tributação. Esta era a lógica. E o Supremo foi, aos poucos, abrindo. Não, existem contribuições, tem aquele célebre acordo do ministro Veloso, onde ele faz a classificação dos impostos, dos tributos, e coloca as contribuições, existem várias contribuições, as sociais de seguridade, as sociais gerais, as anômalas, como o PIS, as contribuições de intervenção, as contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas. Aí, depois, o Supremo diz que essas contribuições não precisam de lei complementar, porque já estão na Constituição, mas a intervenção não está lá descrita, as materialidades, não importa, pode vir para a lei ordinária, depois diz que pode vir para a medida provisória, enfim. O Supremo foi abrindo aquilo que os tributaristas fecharam. O que a doutrina fechava, que era um espaço de competências, foi sendo historicamente aberto pelo Supremo. E abriram para quem? E aqui é que vem a grande questão. Abriram para a União Federal. Abriram para a União Federal. Qual é a premissa do federalismo fiscal? Que a Constituição da República distribui os espaços de poder político e de poder financeiro entre as entidades, e esta é uma premissa, é um axioma, é um dogma sobre o qual se assenta a federação, distribui de forma inteligente, de forma competente, de forma ideal. Como disse o professor Técio, é o legislador racional. Quem quiser entender o que é o legislador racional, o valor doutrina do professor Técio, o que é o legislador racional? O legislador que sabe tudo, que compreende tudo, que disciplina tudo, de forma ideal, de forma sábia, de forma perfeita. Essa é uma premissa que a hermenêutica aponta sobre pena de a lei perder a legitimidade. Se a sociedade entender que os legislatários da norma, que o legislador não sabe legislar, que ele faz tudo errado, que está tudo errado, ele não vai obedecer a lei. Então, para obedecer a lei, é preciso que todos nós acreditemos nessa falsa premissa de que a lei é perfeita, de que a lei não erra, de que onde não cabe, a lei não distinguiu, não cabe ao intérprete. Distinguia todas aquelas afirmações que a hermenêutica faz para permitir que a gente opere o direito, porque, se a gente não tiver essas premissões, nós não vamos operar o direito, nós não vamos conseguir trabalhar com ele, com o direito que eu digo, o direito no sentido estrito, a norma escrita. Então, essa legislação constitucional que nasceu elogiada ou discriminou-se à Constituição cidadã, distribuiu o poder entre Estados, União e municípios, fechou os espaços de incidência, não pode a União criar outras normas. Me lembro do debate do empréstimo compulsório, inconstitucional, porque, no caso do empréstimo de combustível, pega um fato já tributado pelo ICM, os decretos e os leis de 88, o ex-presidente José Sarney, que foram julgados inconstitucionais pelo Supremo, os decretos-leis 2445, 2449, que foram inconstitucionais porque não se enquadravam no conceito de finanças públicas, veja só como o direito ambiental era rico. O Supremo julgou inconstitucional dois decretos-leis, ou seja, um em tributo importante, porque entendia que não cabia dentro do conceito de finanças públicas, que era o conceito dentro do qual poderia o legislador na Constituição passada disciplinar por decreto-lei e hoje o que faz as medidas provisórias regula até o que é matéria de medida de lei complementar, quanto mais o que é matéria de lei ordinária. O fato é que essa distribuição de competências, que é matriz do federalismo brasileiro e do funcionamento do Estado brasileiro foi sendo nos últimos 20 anos quebrada. E o que está acontecendo, e aqui eu chego no ponto principal das minhas afirmações, o direito, não o direito tributário, mas a tributação, o sistema tributário, melhor dizendo, está corroindo, está destruindo a nossa democracia. por que que a população foi às ruas há três, quatro meses atrás? Por que que a população está absolutamente insatisfeita com os governos? De modo geral, não é com o governante A ou B, é com os governos. porque o Estado brasileiro está falido em relação ao seu objetivo primeiro, que é prestar serviço público de qualidade. A sociedade brasileira chegou à conclusão de que o Estado brasileiro não funciona, de que ela paga 40% de tributação e não recebe nada em troca de qualidade, de norte a sul. Pode fazer pesquisa no Acre, em Rondônia, no Pará, em São Paulo, no Rio, em nenhum lugar vai ter gente satisfeita com saúde, com educação e com segurança. Nenhum lugar. A sociedade brasileira está farta dos governos. E os governos somos nós, todos. Não há democracia sem governos. Sem governo vira anarquia. Se nós queremos viver em democracia, nós temos que fazer os governos funcionarem. E aqui eu chamo a atenção de quem realmente importa nesse debate. Os tributaristas, que são aqueles que estudam o fenômeno da tributação e não há governo sem recursos, não há governo sem meios, têm responsabilidade nesse debate. 65% da carga tributária nesses últimos 20 anos foi derivada para a União Federal. A União, que financiava em 88, quase 50% das despesas de saúde, hoje financia 18%. A União, que financiava mais de 50% das despesas de segurança, hoje financia 14%. A educação, não vou nem dizer. O Brasil gasta pouca educação e gasta cada dia pior em educação. Quem faz saúde pública no Brasil são os municípios na saúde básica e os estados na média e na alta complexidade. Ou seja, lá no interior tem um posto de saúde, o prefeito que paga. Se o sujeito precisar de uma operação, uma cirurgia, uma coisa mais grave, é o Estado que paga. Se tiver um infarto, alguma coisa, é o Estado que paga. Na saúde básica, é o município que paga. A União não faz saúde pública, mas fica com 65% do bolo total da arrecadação tributária brasileira. Quem faz educação no Brasil, lá no município, na creche, a criança está na creche, é o prefeito. Quando a criança começa a crescer e vai para o ensino fundamental, é o prefeito. Quando a criança vira adolescente, é o governador. a União não faz educação, exceto com meia dúzia de universidades federais que estão por aí gastando dinheiro público. Quem faz segurança pública no município é o prefeito que aqui e ali ajuda a polícia militar, a polícia civil e os estados e os governadores que fazem segurança pública. A União não faz segurança pública. Meus amigos, como que um Estado brasileiro vai funcionar dessa forma? Onde 65% da arrecadação tributária fica na mão de quem não faz aquilo que o povo brasileiro quer. Então, o povo brasileiro não foi para as ruas contra o governador A, o governador B, o prefeito A, o prefeito B, o presidente A, o presidente B. O povo brasileiro foi para as ruas contra o sistema de discriminação de competências tributárias que não atende às expectativas deste povo, que não quer mais do que saúde, educação e segurança funcionando razoavelmente. e isso não vai mudar enquanto nós não fizermos, professor Marcelo, uma profunda reflexão sobre isso. E nós estamos aqui no meio de tributaristas que têm que ter uma visão além do texto normativo. Esse debate tem que ser levado aos fóruns. alguém pode dizer mas isso não é discussão para botar em petição. Não, não estou dizendo para botar em petição, mas isso forma a consciência jurídica e aqui eu queria apelar. Nós temos que voltar a formar a consciência jurídica sobre as coisas. Direito tributário não é só o texto, direito tributário não é só a Iene, direito tributário não é só a petição, só a impugnação, só o recurso voluntário para o CAF. O direito tributário é muito mais rico do que isso. E esse debate sobre o que é o direito tributário, a sua importância para o Estado brasileiro, sobre o que é o direito constitucional tributário, a sua real posição, os tributaristas estão perdendo importância na sociedade. como formadores de opinião, com exceção do professor Ives, mais um ou dois, nós não vimos nenhum tributarista discutindo as questões do país, onde o tributo é uma questão central, onde é essas questões que afetam o dia a dia da gente. Por que as pessoas estão na rua, quebrando, se revoltando, se rebelando? Porque nós não fomos capazes de dar conta do que está acontecendo. A União virou um grande gigante, incompetente, ineficiente, imperialista. Politicamente, o Brasil viveu uma época em que os governadores de São Paulo, de Minas, se reuniam e o Brasil parava. O Brasil parava para ouvir os governadores de São Paulo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, porque era o poder da República sentado à mesa. Hoje, o governador se reúne, não acontece nada. O governador de São Paulo não tem poder para nada, do Rio não tem poder para nada, do Minas não tem poder para nada, todos reféns. Reféns da União. Nós fizemos uma reunião de governadores há uns seis meses atrás, e eu estava na condição de governador de exercício, o governador estava viajando no Congresso. Confesso que foi um momento para mim importante, porque nós tivemos a possibilidade perante o Brasil, com 27 governadores no Congresso, colocar quatro, três ou quatro questões, e eu vou citar aqui algumas, que são de uma obviedade ululante, de uma clareza solar, mas que não se consegue contagiar a sociedade. E você está aqui três ou quatro. Imaginei, entreguei formalmente na mão do presidente da Câmara, do presidente do Senado, nós entregamos, eu, o governador de Pernambuco, o governador de Santa Catarina, o governador de Ceará, para que isso fosse encaminhado no Congresso? Porque os estados estão absolutamente falidos. A crise da segurança pública é uma crise de recursos, da saúde e educação também. O FPE, vejam, o Fundo de Participação dos Estados, que financia a maior parte dos estados da federação, não financia São Paulo, porque São Paulo é um estado que tem uma base econômica forte, o Rio também, mas os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste dependem fundamentalmente do FPE. O FPE, no caso do Pará, já representou 70% do seu orçamento, 70%. hoje, com esse esmagamento do FPE, representa 30%. O FPE, que está sendo dizimado pela União com as isenções e as exonerações de IPI, política econômica feita em cima do FPE, porque ela faz em cima do IPI, do Imposto de Renda. Por que ela não faz em cima das contribuições? Isso é a luz na cara em todo mundo. a olhos vistos. Então, nós vamos propor se de combustíveis, não vai mais. Então, primeiro, nós propusemos que o FPE fosse não só do Imposto de Renda do IPI, mas fosse também com as contribuições incluídas. E, para não ser desonesto com a União, fizemos uma conta de chegada para que se mantivesse pelo menos o valor atual, reduzisse as alíquotas de Imposto de Renda e IPI, as alíquotas de distribuição do FPE, porque hoje é 21,5, se não estou enganado, fosse para 14, 15, mas incluísse a CSL e o PIS-COFINS. Ou seja, olhando para frente, ok, você pode, vamos botar aqui dentro as contribuições para ser mais justo, diminuir a alíquota que você vai comprometer com o FPE de Imposto de Renda e IPI. Então, uma coisa justa, primeira proposta. Segunda, a União não pode criar, e é isso que está matando os estados e municípios, despesas para estados e municípios sem a correspondente contra a partida. Toda vez que a União, todo ano, a União tem uma política de salário mínimo. 80%, meus amigos, das prefeituras do interior pagam o salário mínimo. E aí, quando a União aumenta o salário mínimo em 10%, o prefeito continua com o mesmo recurso. Pelo contrário, o FPM dele está caindo. O que vai acontecer com ele? Vai ter menos professor, vai ter menos enfermeiro, vai ter menos agente de saúde e a população lá vai ter menos saúde, menos educação, menos asfalto, porque ele vai ter mais recurso para sobrar para fazer um asfaltozinho na rua, no município. Agora, com a segurança pública, a famosa PEC 300. Saúde, doutor Edmar Andrade, grande jurista que nos honra com a sua presença. A PEC 300, querem que os soldados do Brasil inteiro ganhem o mesmo valor que ganha o do Distrito Federal. Não tem problema. Acho muito justo falar da vida pela defesa da sociedade. Desde que a União pague, não tem problema. Não pode criar a despesa para que os Estados que já estão mortos financeiramente possam pagar. Ou seja, a proposta era que a criação de despesas pela União seja acompanhada da correspondente contra a partida. Simples como isso. Vamos criar agora a previsão, para vocês terem uma ideia, do aumento do piso do professor. É de 19% para o ano que vem. Doze Estados da Federação este ano já quebraram o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Doze. 20 estados da Federação estão com dificuldades para fechar o seu ano fiscal, cancelando investimentos, cancelando nomeação de concursados em todas as áreas. Saúde, educação e segurança pública é aquilo que mais afeta a população. 20 estados. Vou dar o número do Pará em relação ao FPE. No ano anterior, a União aponta, a STN aponta quanto ela vai repassar no ano seguinte de FPE para que os estados possam colocar no seu orçamento, que é votado até o final do ano. Então, a STN aponta, ano que vem, a previsão do FPE é tanto, a gente coloca no orçamento. A previsão que a União passou para o Estado do Pará foi de 4,6 bi. e o Estado colocou conservadoramente 4,3. Já deu o desconto de 300. A União vai passar 3,7. Uma previsão de 4,8, uma entrega de 3,7. Aliás, 4,6, 3,7. 900 milhões a menos. E isso não acontece nada. O Fundeb, que a União repassa um pedaço para a educação por aluno, a União chega ao final do ano, abaixa o valor do aluno e não dá satisfação para os estados, Marcelo, nem para os municípios. Entregam o que tem que entregar e ficam lá os prefeitos, os governadores sem conseguir pagar professores com greve. Praticamente todos os estados da Federação esse ano tiveram greve de professores. Praticamente todos os estados. Aí eu sempre digo para os professores, vocês acham que o governador gosta de greve de professor? O governador gosta de greve de policial? É óbvio que não. Quem que não gosta de aplauso? Quem que gosta de não poder sair à rua porque vai receber crítica? Porque os professores estão em greve e porque os policiais estão em greve? Não se dá porque não se tem. Como diz o Djavan, sabe lá o que não tem e tem que ter para dar? Só eu sei diga. Então, essa criação de despesas pela União parece que é um fenômeno tão simples e aí isso está destruindo as finanças de estados e municípios. E como eu disse lá na reunião de governadores, Edivaldo, eu estava lembrando, isso não é contra os governadores, isso não é contra os prefeitos. Isso é contra a sociedade. Porque vão se mudar os governadores, vão se mudar os prefeitos, está aí, vai ficar do mesmo jeito. Porque a questão não é das pessoas. Então, vamos chegar à condição de que os 5.500 prefeitos desse Brasil são incompetentes e os 27 governadores são incompetentes. Precisamos trocar todos. Trocam-se todos e continuam pior. porque o problema é de fundo. O problema é que o federalismo fiscal brasileiro não atende aquilo que a sociedade pretende do governo brasileiro, dos governos brasileiros. A terceira proposta era simplesmente que as desonerações fossem abatidas da base. Essa foi a única proposta que o Congresso foi aprovado no Congresso e apresenta vetor. e os mesmos congressistas que aprovaram mantiveram o veto. Ou seja, de que a União quiser desonerar, não tem problema, desde que isso não impacte a base do FPR. O Congresso que aprova é o mesmo que mantém o veto da presidente. E a sociedade caminha dessa forma. Então, eu faço esse alerta não como tributarista, nem como vice-governador. Eu faço esse alerta como brasileiro. A crise da segurança pública no Brasil, da saúde pública e da educação, é uma crise de federação. Existe um modelo político autoritário por trás desse desenho que está se implantando, parece que com a parcimônia dos brasileiros de bem. A União, meus amigos, está indo lá nos grotões entregar moto-niveladoras para os prefeitos. A União está indo lá nos grotões entregar cadeira de dentista para os prefeitos. por cima dos estados. A União faz de conta que a segurança pública não é problema dela, Edmar. Como se alguém vivesse na União. Como se o cara, na hora que fosse assaltado, não ficasse revoltado com todo mundo. Com o governador, com a presidenta, com o prefeito, com todo mundo, com a sociedade inteira que ele vive. Porque ninguém gosta de sofrer violência. quando o cidadão, quando vai num posto de saúde e não encontra um médico, fosse botar a culpa apenas no prefeito, politicamente, ou no governador, e não ficasse revoltado também com a classe política de modo geral. O que está perdendo o brilho no Brasil é a política no bom sentido. No sentido de que é uma arte para trabalhar a favor de alguém e não a favor de si ou do seu partido, do seu projeto político. E os tributaristas, eu lembrava aqui, Dilma, têm certa responsabilidade nisso, porque perderam a capacidade de criticar o sistema refederativo brasileiro. Há 25 anos atrás, que se discutia discriminação de competências, o papel da Constituição, nós viramos um intérprete de... Isso é não ativo. e nós temos responsabilidade, nós, os operadores do direito tributário, do direito tributário, de olhar o direito tributário como direito, que é capaz de mudar essa realidade, é capaz. Quando nós tínhamos operadores que faziam leitura crítica dessas coisas, colocavam com autoridade moral e isso na imprensa constrangia politicamente os formadores de opinião, a classe política que é, e aqui eu falo como vice-comandador agora, é sim influenciada pelo que dizem as autoridades jurídicas. Quando um tributarista importante, um professor importante fala, os políticos ouvem, eu digo aqui porque já participei de várias audiências na Câmara, no Senado, com juristas importantes e quando eles dizem o Congresso ouve porque está falando uma autoridade acima da questão política. Então, nós precisamos resgatar. Não há, na minha avaliação, chance de o Brasil dar certo sem uma profunda revisão do seu sistema federativo. Não há. nós não vamos ter melhor segurança pública enquanto a União fizer de conta que não é com ela. Nós não vamos ter melhor saúde e educação enquanto a União fizer de conta que isso não é o problema dela, que isso é o problema de governador, que o problema de saúde não cola politicamente na presidenta, só cola no governador ou no prefeito. Que a rua esburacada não cola nela, só cola no prefeito que vai perder o mandato porque o povo vai votar em outro, insatisfeito com ele porque a rua está esburacada. Pode trocar, vai votar em outro e vai trocar de novo. Porque, vou dar o exemplo do Pará, 95 prefeitos, por cento dos prefeitos do Pará, 95, estão sem certidão de regularidade fiscal. Simplesmente porque não conseguem pagar o INSS. Não conseguem pagar os 20% do INSS. Como disse o prefeito, eu tenho uma opção, doutor, ou eu pago o salário do professor ou eu pago o INSS. Ou eu pago o médico ou eu pago o INSS. Então, eu deixo a dívida aí. No final, no último dia de exercício, eu vou lá para a cela e empurro para o outro. O outro chega, vê o parcelamento, também não paga, empurra para o outro e vai ficando. E aí tem refis, eles entram no refis, coitados, para pegar algum convênio da União, tira o município da inadimplência. Pega dois, três convênios e já fica de novo com a água no nariz. Para de pagar, faz aquelas duas, três obrinhas, tenta se releger e empurra para o outro. Esta é a realidade dos prefeitos do Brasil de se tirar aqui. São Paulo, eu não vou longe. Talvez a situação mais dramática do Brasil seja do nosso prefeito aqui de São Paulo. O limite de endividamento do município de São Paulo, o limite de endividamento é uma receita corrente líquida, 200%. Você tem a sua receita corrente líquida mais 100%, ou seja, 200%. O de São Paulo está em 199%. São Paulo simplesmente não tem recurso nem para pagar o juro da dívida que já tem acumulada. Por isso que o Congresso está tentando aprovar uma lei para rever a dívida dos estados. Na realidade, fala-se dívida dos estados, mas, na realidade, a dívida do município de São Paulo, porque essa regra vai impactar diretamente o município de São Paulo e dois ou três estados que não tem mais espaço para endividamento. Talvez esse rapaz fique os quatro anos aí sem conseguir fazer nada, porque ele não tem espaço para pegar investimento e não tem espaço para fazer nada além de manter a máquina funcionando, razoavelmente. se a União não injetar recursos federais aqui, São Paulo vai ficar quatro anos sem obra, porque ele não tem espaço. Como não tem o governador do Pará, como não tem o governador do Rio Grande do Sul, como não tem o governador de São Paulo, São Paulo é o que tem um pouquinho mais. Como não tem o de Minas, como não tem o do Paraná, como não tem o do Mato Grosso do Sul, como não tem o de Goiás. Outro dia, Folha, domingo, o Estadão fez uma matéria sobre isso, onde mostrava a capacidade de investimento dos estados, praticamente todos os estados da federação, com exceção de uma meia dúzia, São Paulo, inclusive, não tem mais espaço para fazer investimentos, ou seja, obras que a sociedade quer, porque usa os recursos do Tesouro basicamente para custear a máquina. Essas ampliações de salário mínimo de piso de professor, vejam, só isso, elevou, em quatro anos, a folha do Estado do Pará em 90%. A arrecadação subiu 30%. Senão Nilson, então, como é que faz esse equilíbrio? Operação de crédito. O Estado, para fazer delegacia, para fazer hospital, para fazer estrada, hoje é operação de crédito. Aí obriga o quê? Politicamente, governador, pires na mão com o governo federal. Se não, não faz. O governador fica quatro anos administrando servidor e greve de professor e de policial. Esta realidade não é só do Pará de todos os Estados. Estados que estão estourando o limite da responsabilidade fiscal. O Brasil está desorganizado. Os números estão aí. pela primeira vez, pela primeira vez em mais de dez anos, nós vamos fechar o saldo da balança comercial negativo. O superávit fiscal sendo construído a partir de artifícios contábeis, fruto de um imperialismo federativo. eu vou concluir e queria mais uma vez, Marcelo, agradecer o seu convite dizendo e exortando que este não é um assunto apenas para o debate político. esse é um assunto sobretudo jurídico, desde que o jurista não perca a dimensão do seu papel na sociedade, de que ele não é apenas um intérprete de texto normativo, de que ele é um agente promotor da mudança, de que ele é capaz de transformar, de que ele é capaz de pautar debate. E vocês lembram o que eu disse há 15 minutos atrás. A leitura da Constituição brasileira em matéria tributária foi pautada pelos tributaristas, o professor Geraldo, o professor Ives, todos aqueles que, ao tempo da Constituição de 1988, disseram o que era a Constituição de 1988 em matéria tributária. É uma carta de proteção ao indivíduo. Foi isso que nós aprendemos com eles, que a discriminação de competência servia para fechar o poder, que não era para permitir que estados e municípios e União alargassem as incidências. era para proteger o indivíduo. Essa proteção foi quebrada em favor da União, com as contribuições, com tudo aquilo que a União faz, e continua fechada em relação a estados e municípios. Ok. Mas isso gerou um desequilíbrio que já não protege o indivíduo. Aqui eu queria chegar ao ponto central. Esta leitura que foi a discriminação de competências Constituição de 1988, para fechar o poder que era adequada, historicamente, oportuna, necessária, foi historicamente sendo quebrada pelo Supremo, o que levou a um agigantamento da União e um esvaziamento de governadores e prefeitos, o que é ruim para a democracia, é ruim para a sociedade brasileira, não apenas, de novo, para a classe política, mas ruim para a sociedade, não é bom para a democracia, que nós tenhamos um poder central, imperial, que se sobreponha a todos os interesses regionais, que são divergentes, que seja incapaz de pactuar com a sociedade brasileira. Eu participei de discussões no CONFAS, que é presidido pelo Ministério da Fazenda, onde, simplesmente, o governo federal disse que isso não é problema meu. Vocês se decidam. O que vocês vão fazer com o ICMS? Não é problema da União. A União não vai arbitrar nem ajudar. Os Estados se decidam. Se querem se matar, se matam. Eu já criei o Piscofins. O que é o Piscofins? Enquanto os Estados não conseguiram o acordo do ICMS, a União criou o seu ICMS. O Brasil é o único país do mundo que tem dois ICMS, um estadual e um federal. O que é o Piscofins se não o ICMS e não o federal? Com débito e crédito. Enquanto os Estados não conseguiram se juntar, a União criou. Enquanto os Estados não conseguem se resolver na questão dos incentivos fiscais, a União dá os incentivos no IPI e mata Estados e municípios que têm que ser obrigadas a dar ICMS de incentivos para reduzir ainda mais sua arrecadação e perde do FPE pelo outro lado. Enquanto os Estados não se acertam, a União se agiganta. E quem paga o preço não são governadores e prefeitos. Quem paga o preço, de novo, é a sociedade que não tem a saúde, não tem a educação, a segurança cada vez pior, porque Estados estão, municípios estão falidos. e a União faz de conta que não é com ela a conversa. 65% da arrecadação tributária na mão da União. E agora, se sobrepondo, esse é um fenômeno que pouca gente está percebendo, se sobrepondo aos poderes constituídos estaduais, que é a cara do Brasil, e eu resgato nisso também na conversa, não existe federação sem o reconhecimento de que nós somos diferentes. de que os poderes políticos regionais são importantes para fazer, na diferença, o todo mais forte. Já pensou se todos os governadores do Brasil fossem do mesmo partido da presidente da República? Se não existisse oposição nesse país? Se todo mundo fosse rezando uma cartilha única de um partido só, isso seria ruim ou bom para a democracia? Então, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado porque o caminho do arbítrio é paulatinamente construído, ele não é construído uma hora só. E esse fortalecimento financeiro da União e o esvaziamento de estados e municípios, principalmente municípios, principalmente, porque ele está lá e ele é que paga lá o professor da creche, da saúde básica, o enfermeiro, o ACS, que é o agente comunitário de saúde, que vai nas casas, na periferia, verificar a pressão das pessoas, vai fazer saúde básica, que é lá que está o segredo do bem-estar. Enquanto nós continuarmos com esse processo de fortalecimento, quem vai pagar o preço é a democracia brasileira. Então, eu queria concluir dizendo isso, que o federalismo fiscal brasileiro, eu não digo que está falido, mas está num processo acelerado de falência. Se nós não formos capazes de pautar esse debate, os tributaristas têm capacidade, inteligência, expertise para pautar esse debate. Não são os médicos que vão pautar, não são os engenheiros que vão pautar, são os tributaristas, não são os civilistas, não são os criminalistas, são os tributaristas que podem pautar esse debate da destruição do nosso federalismo e, em última análise, da própria democracia brasileira, na medida em que se esvaziam os poderes paralelos ou os poderes intermediários em contrapartida do fortalecimento exagerado do poder central. Então, muito obrigado pela paciência, desculpem eventual exagero, mas, realmente, esse é um tema que merece que nós todos, como brasileiros, não apenas como advogados, como juristas, estejamos atentos, porque o que está em jogo, no fundo, é a nossa própria liberdade. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado.